O Berlândia vai entrar na rota dos maiores festivais do país. Weekend e Music. 26 e 27 de setembro no Palácio de Cristal, com os maiores DJs da cena eletrônica. Weekend e Music. Um final de semana alucinante com dois dias de festa. Doze horas por dia com o melhor da House Music. Weekend e Music. Um festival com uma mega estrutura. Ingressos antecipados, loja 180 graus, Fernando Vilela. O Berlândia vai entrar na rota dos maiores festivais do país.